Fala galera, curte o meu canal? Começando mais um vídeo aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Eu tô tranquilão aí, Bruno Leitão na voz, mais um vídeozão aí daquele jeito Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando aquele like aí, mais um vídeo aí das bikes motorizadas aí que eu vou estar trazendo Minha bike aí que eu comprei esses dias, se você não viu o vídeo vai lá ver, fui lá no sítio buscar ela, top Filé, a bike diferenciada, é a famosa Chopper, vocês não vão ouvir falar, dá uma pesquisada aí Tem várias bikes nervosas desse estilo da minha aí, é tipo aquelas motocas, Hard Derby, só que no estilo bike, entendeu? Então é isso aí, bora pro vídeo, tô instalando o motorzão nela, tô aqui com a roda dela Como vocês podem ver, eu tô aqui na oficina onde eu trampo, porque eu tive que trazer a roda Pra ajeitar aqui o bagulho da coroa, ó, tá aqui a coroa Aí eu tô colocando aqui a bichona, só que também, ó, eu acho que vai dar B.O. aqui, ó Porque, ó, pra vocês verem o aro aí, não vai dar muito certo esse projeto aí Pra vocês verem lá, fica, a corrente vai pegar aqui, ó Foda, hein, cara, se conseguisse trazer ela um pouco pra cá Vou tentar, vou ver se eu, mas mesmo assim ainda não dá, se trazer pra pontinha Ainda não vai dar bom não Mas eu vou ver o que eu vou fazer com esse negócio aqui Aí eu vou filmando aí pra vocês, ó, aí também tá pegando tudo Na raia aqui Mas é isso aí Depois eu volto aí com mais, mostrando ela aí Eu acho que esse projeto aí vai demorar um pouco Porque tô querendo mesmo pegar um quadro de barra circular, entendeu De barra vai dar certinho Até porque no suporte traseiro ali do motor Não bateu certinho naquele quadro meu lá Porque os cara cortou, os cara zoou Só batendo na frente daí Aí não fica tão seguro assim, tão parafusado Aí vai dar perigoso vibrar, ficar a corrente escapando Ó, pra você ver, Rony, não bateu aqui, ó Ó, vai pegar aqui a corrente, entendeu Assim é pior ainda, ou não É só se nós põe um calço aqui, né, no cubo Tá ligado Aí deixa ali Pior assim, acho que dá aí, mano Ó, pra você ver Coloquei a coroa aqui então, galera Mas a Europa ajudou eu Ó, pra vocês verem como que eu tive que fazer aqui, ó Eu tirei a catraca, põe do lado da catraca Aí até o pneu, agora vai ficar certo Porque ela vai trabalhar desse lado E aqui também, ó A corrente aqui, ó Eu acho que já não vai pegar aqui, entendeu Bom, na verdade eu precisava dela aqui Mas como tá lá em casa Uma hora que eu chegar lá eu vou ver se vai dar tudo certo Aí pra vocês verem Filé Só meter marcha agora Montar o resto, restante Restante tá tudo lá em casa Só trouxe isso aqui pra oficina Porque daí eu tive que dar uma comida aqui no cubo Ó, pra vocês verem até aqui, ó De umas comidas aqui, ó Só que lá Lá eu comi todos aqui, ó Pra entrar os parafusos, entendeu Não tava entrando Aí tá aqui do jeito, beleza Depois eu volto aí com mais do restante Aí galera Trouxe o aro pra pôr aqui na bike Põe aí Só que ainda, cara A corrente Ficou curta Vou ter que Ou comprar outra Ou ver se alguém me arruma um pedaço E ver se eu arrumo um pedaço com alguém O certo é comprar outra, né Por uma nova Emendar aí mais um pedaço Porque não alcançou Ó, pra vocês ver esse quadro é muito grande Mas vai dar certo esse projeto Eu achei que não ia dar tanto trampo, mano Isso é louco Tá no trabalho da bexiga Mas tá bom As coisas boas levam tempo Marcha no Brasil Depois nós volto com mais aí Com essa corrente aumentada E quem sabe até fumegando já Marcha Aí a motorizada, galera Motorzinho no lugar já Finalizando aí Pra não ir fumegar o trem Beleza Tá meio enrolado aí Que falar pra vocês aí Não dá tempo Tô aqui na oficina Pra vocês verem Tá dando tempo muito De mexer nesse trem, não Mas ó, né Teve que soldar um cano aqui, cara Pro motor ficar Tava pegando aqui, ó Antes O motor ficar mais inclinado Aqui um pouco Mais pra cá Pra frente Ainda vou dar mais uma ajeitada Aqui depois Mas tamo finalizando aí A bichona Aí pra vocês verem Como é que tá Botei o tanquinho já Coloquei as luvinhas novas Que veio Esse manete novo Aqui também Da embreagem Aqui a casa Aqui da bagueira Tive que tirar o filtrinho Do carburador Porque Não tava dando aqui Ó, aqui eu cortei um pedaço Também Aqui tinha um baguizinho Também soldado Aqui no cano Tipo um Tipo um caninho de esqui Só que menorzinho Aí eu fui Cortei também Soldamos isso aqui Bengalo de motos Beleza Aí pra vocês verem Ficou ajeitado Agora eu tô regulando Aqui o tensor Só que também Já é seis horas Eu já vou vazar Aí esse escape aqui Que tá meio perigoso A hora que for passar Em quebrar a mola É perigoso pegar aí Quebrar aqui, né Então isso aí Vai ter que ajeitar também Tem que dar uma ajeitada Aí pra não é Fumegar esse trem logo Tá enrolado, hein Meu Deus do céu Mas é isso aí Marcha no Brasil Depois eu volto com mais Aí sobre Essa bicosa Motorizada aqui Nervosa Beleza Rapaziada Voltei aí com a motorizada Tudo no lugar Já daquele jeito Funcionei Só que Pra vocês verem Tá pegando muito Aqui no pneu ainda Tem que alinhar Várias coisas Beleza E o motor aqui Esse ferro aqui Tinha que ter soldado um pouco Mas ele ficou mais pra cá Entendeu Aí se eu Jogar um calço ali Pra jogar A coroa pra lá Pra alinhar aqui Com o broco Mas aí aqui Vai ficar desalinhado Entendeu Vai ficar torto Vai comer Vai comer mais Daí né A coroa ali E a corrente Vai ficar zoada também Então o que que eu fiz Meu tio tinha um quadro lá De barra Aí Ele lançou pra mim Esse quadro aqui Esse quadro aqui Dá certinho Só cortar esse bagulho aqui E depois Ver o que nós faz Vou pegar um projeto De alguma que já tá pronto E vou fazer igual Entendeu Aí aqui eu só vou usar o quadro As rodas Vou ter que pôr outras né Guidão também Tudo Vou ter que pôr tudo outro aí Beleza Então aquele projeto lá Eu vou continuar ainda Só que mais pra frente Porque eu quero pôr Pra rodar logo Aquela ali Beleza Porque aquele ali Vai ser mais demorado Tá meio enrolado também Aí acho que eu vou montar aqui Vamos ver O que que eu vou fazer aí Beleza Mas isso aí O projeto aí da Chopper Então vai andando Meio devagar aí Mas logo nós volto com mais Daquele jeito Bora botar pra fumegar Botar pra rodar Tamo junto Até o próximo vídeo Fui